Olá pessoal, beleza, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando nossa parte de licitações, estávamos falando de modalidade de licitações. Mas antes de entrar propriamente no tema, um destaque que eu queria fazer com vocês é uma preocupação em relação a não ter edital, a não ter concurso. Então constata-se em qualquer turma, seja jurídica, seja fiscal, seja bancária, seja segurança pública, qualquer turma que não tenha um edital publicado, nós temos a clara percepção de que o interesse ou ele é pequeno ou ele vai diminuindo ao longo do curso. E acredito eu que só traga prejuízo para o candidato, para aquele que está estudando. Então se você se encontra numa situação dessa, por favor, faça uma reflexão e lembre que uma vez publicado o edital não dá tempo de estudar nada. Você vai tentar aprender algo que nunca viu às vezes, ou então concorrer com alguém que está sempre se reestimulando. Então crie alguma forma de estímulo próprio, de estímulo pessoal, dependendo do cargo, as atribuições, suas prerrogativas, o que você pode comprar, o que você pode realizar, não sei qual é o seu sonho. Mas de qualquer maneira, pense sempre que todo estudo é válido em se tratando de provas de exames, principalmente antes daquele exame, daquela prova, daquele concurso estar aí publicado para todos. Porque você vai estudando, vai assimilando conhecimento, edital publicado, você só tem o que renovar, só tem o que atualizar ou se aperfeiçoar. Eu quero voltar com aquele raciocínio lógico que nós tivemos desde o início, para que você perceba o mecanismo do direito administrativo. E o mecanismo do direito administrativo jura em torno daqui da administração pública. Administrativo administra o que é público. E a administração pública, de novo, ela, no seu sentido subjetivo, ao lado do sentido objetivo, ela vai se estruturar. Alguns que trabalham, sujeitos que atuam, objeto de atuação, o que é feito por eles. Os sujeitos que atuam são as entidades, os órgãos, e vocês, agentes. E vocês, exercem uma atividade ou uma função administrativa. Então, a partir daqui, a gente começa a entender todo o sentido do direito administrativo, lembrando que a razão de ser da administração pública, a razão de ela existir, é administrar o que é público. Logo, todo o trabalho exercido por esta turma sempre terá uma finalidade pública. Todo este conjunto de entidades, órgãos e agentes, exercendo a atividade administrativa, sempre terá por finalidade, sempre terá por fim o atendimento do interesse público. Isto está em toda parte da matéria. Muito bem, a administração pública estruturada dessa maneira, ela, por meio de entidades, órgãos e agentes, vai exercer atividades segundo regras. segundo normas. E estas normas nós separamos em regimes jurídicos da administração pública. A administração pública vai ter um conjunto de normas, direitos, deveres, obrigações, enfim, um conjunto de regras a seguir. Regras que vão ditar como a atividade administrativa será exercida por seus sujeitos. Mas as normas não são meramente normas positivadas, postas, colocadas em uma lei. As normas podem ter um caráter também valorativo, podem ter um caráter principiológico. Então, nós temos também princípios que vão reger a conduta administrativa. Destacando sempre que como princípios vem aquela famosa expressão famosa expressão que você tem que interpretar em qualquer situação administrativa chamada limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, a administração pública é aquele conjunto de pessoas que exercem uma atividade sob normas, sob regras. Esta administração pública vai se organizar e esta administração pública vai se organizar para quê? Para que possa prestar suas atividades de forma alinhada, correta, distribuída, separando competências para determinadas pessoas. A administração pública vai se organizar de forma direta, porque assim imprevisto na Constituição, no artigo 18, por exemplo, e também ela pode se organizar de forma indireta. A administração pública se organiza de forma direta por meio dos entes políticos, União, Estado, DF e municípios. E ela vai se organizar de forma indireta por meio dos entes administrativos, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. É extremamente importante nós percebermos que esta estrutura administrativa nada mais é do que foi visto no primeiro momento da nossa conversa. Então, a administração pública direta, porque diretamente prevista, centralizada, ela vai exercer as regras impostas pelo ordenamento jurídico. Mas pode a administração direta criar uma outra organização, uma outra organização com outras pessoas para fazer aquilo que foi previsto para elas. A administração pode tirar a atividade do centro e passar para fora, pode descentralizar. Então, os entes políticos que têm as competências constitucionais podem muito bem passar competências e criar outras pessoas, outras pessoas jurídicas, outras entidades para exercer, exercer em elas, outras atividades, competências deles, entes políticos. Só que temos que saber também que uma pessoa da administração pública, outra pessoa da administração pública, outra pessoa da administração pública, outra pessoa da administração pública, pode muito bem se organizar internamente, ao invés de união, passa uma atividade sua para fora e cria uma fundação, a direta criando uma indireta, pode muito bem qualquer pessoa, qualquer entidade fazer uma repartição interna, pode qualquer entidade criar um órgão seu, uma unidade despersonalizada que está dentro de uma entidade, então todas as pessoas da administração pública, todas as pessoas administrativas, pegando essas quatro aqui de exemplo, podem, podem, podem internamente criar seus órgãos, podem criar, vou ser redundante aqui, órgãos internos, então qualquer pessoa pode criar seus órgãos, partindo disto aqui, começamos a perceber que a administração pública, ela vai, em razão da sua forma de organização, em razão das personalidades jurídicas e prerrogativas de cada um, ela, a administração pública, vai se valer de poder, poder para que? Poder para exercer atividade, já que eu vou cuidar dos interesses da coletividade, então eu preciso de prerrogativas para exercer tais atividades, atividades que eu não atuo, eu, administração, em meu próprio nome, eu, administração, vou atuar em nome de todos, logo eu preciso de prerrogativas para, com base na supremacia do interesse público, atender a coletividade, ainda que eu sobreponha certos interesses individuais, a administração precisa de prerrogativas, poderes, e em razão de a administração ter um poder, ela vai praticar atos, atos administrativos, a administração pública, neste binômio, poderes e atos, ela utilizando prerrogativas, realiza suas atividades, ela manifesta sua vontade por meio de atos, mas essa vontade vai ser manifestada em razão de poderes que ela, a administração possui, poderes que dão à administração coisas chamadas atributos, fazem com que os atos administrativos tenham características especiais, fazem com que os atos administrativos tenham presunção de legitimidade, fazem os poderes com que os atos administrativos tenham autoexecutoriedade, fazem com que os atos administrativos tenham interatividade, e que os atos, completando o que conversamos em outro momento, sigam a regra da tipicidade, que na verdade não vem a ser uma prerrogativa, mas é colocado pela doutrina aqui como atributo. Pois bem, a administração pública pratica atos em razão dos poderes que possui, só que ela pratica atos que são manifestações individuais, às vezes ela pratica vários atos em conjunto, atos estes que necessariamente têm uma interligação, momento em que eu chego em uma tal de licitação. A licitação que está sendo estudada por nós, nada mais é do que um procedimento administrativo, nada mais é do que uma sequência de atos ordenados, estes atos, visando a um ato final. A licitação é um procedimento, uma sequência de atos. Então, nós temos que tentar, tentar, por favor, ainda mais vocês não sendo da área jurídica, tornar o nosso estudo algo, como eu falei desde o início, não tendo edital, algo um pouco mais palpável. Ah, eu não gosto do direito, eu tenho que estudar isso na marra. Temos que fazer um estudo um pouco mais palpável. E a forma mais palpável é tornar o estudo lógico, concatenado. Então, se até este momento você foi simplesmente uma figura que marcou presença, assinou o seu nome na lista de presença do curso, comece a perceber que um dia vai ser publicado edital e neste dia você vai lembrar que ou não sabe nada, ou não estudou nada, ou tem que começar tudo de novo, então mudar de rumo, fazer outra coisa. E a desistência é algo que não combina, pelo menos, com pessoas determinadas, pessoas vitoriosas. Vocês viram a mensagem que eu deixei ali? Foca lá na mensagem, por favor. passa para lá, tem que trazer aqui. Vencer, 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 este é o nosso maior ideal, dizem alguns. Mas o meu ideal é vencer. Mas não é algo que eu quero alcançar, é algo que eu faço sempre, eu venço sempre, porque vencer é o meu maior prazer, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, então, por favor, lutem sempre com raça, nunca desistam, para que não caiam de quatro, não sejam humilhados e não fiquem somente com ideais, esperando alguma coisa positiva vir na sua vida. Atitude, hombridade, busque os seus sonhos, então não espere, saia um concurso com qual é o nome daquele que descobriu a América, qual é o nome daquele que fez a curva no cabo da Boa Esperança, não, o concurso traz isto, então, tente fazer a releitura da matéria, estou falando porque desse grupo interessante todo, desta turma, se eu recebi 20 questionamentos, seja pelo Facebook, seja por e-mail, foi muito, e 20 questionamentos para uma turma, ainda mais em rede nacional, eu acho extremamente pouco, desinteresse, desatenção, figuração, não sei qual razão, não importa, eu acho que está na hora de acordar, curso custa caro, é investimento, e um investimento que pode trazer o retorno permanente, como aqueles valores que eu sempre coloco dentro de sala de aula, então, por favor, faça essa reflexão, estou hoje no penúltimo encontro, como eu falei, teríamos aulas complementares, estou no penúltimo, dando uma chamada de atenção de algo que eu normalmente faço no último, mas já faço agora para você, de repente, até nem vir na última aula, fica em casa, novela, jogo, tem campeonato passando, ou então, se você quer, de fato, seu concurso, quer alcançar suas metas, atitude, postura, estude, tenha curiosidade, pergunte, uma vez publicado o edital, não dá tempo de estudar, pense com carinho nisso. Então, ótimo. Vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, é um trecho do hino, tem a ver com o hino do Flamengo, sim. mais, 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 então, relembrado, isso aqui, passando rapidamente, só para chegarmos na estrutura lógica da licitação, vamos voltar ao tema em que estávamos, licitação. E a licitação, como eu falei ali, modalidade de licitação, modalidade, nós vimos que licitação é um procedimento, em que a administração pública tem que adotar. Procedimento obrigatório. Ela precisa comprar, precisa contratar, precisa vender, ela não pode escolher você, você, você ou você. Ela tem que fazer a competição. E várias são as formas de realizar a competição. várias são as modalidades. Nós vimos que modalidades existem cinco na lei de licitações, concorrência, tomada de preços, convite, concurso e o leilão. Mas nós sabemos que licitação tem modalidades fora da lei de licitações. então, sempre relembrando o que caiu em prova, qualquer outro nome que exista, muitos examinadores tentam. X não é modalidade de licitação porque não previsto na lei de licitações. Está aqui, nós sabemos que está na lei 8666 de 93, lei de licitações. Mas há duas modalidades fora da lei de licitações com regras próprias, leis próprias, que é o pregão e dependendo do concurso vai ser questionado, com certeza, principalmente se for concurso federal e é a consulta que só vai ser questionada se existe ou não e notadamente se for um concurso próprio de agência reguladora. Então, nós temos sete modalidades de licitação. Sete procedimentos que podem ser adotados conforme o caso para que o poder público chegue a um vencedor e com ele celebre um contrato. Então, são procedimentos diferentes para situações diferentes. modalidades procedimentos. A administração pública pode adotar modalidade de consulta para aquisição. Ótimo. De que vocês têm anotado? Pregão para aquisição. leilão para alienação. Vendas, trocas, doações, concurso para escolha de trabalho. E nós vimos que estas três, que são de fato as principais modalidades, não as mais utilizadas atualmente. A mais utilizada atualmente é o pregão. Mas as mais principais, porque mais detalhadas, mais complexas, elas cabem para vários objetos, não para algumas aplicações. e nós vimos que o que elas têm em comum é o cabimento para obras, compras e serviços. Ressalvada a concorrência, que eu vou colocar um asterisco aqui, que nós vimos que a concorrência cabia para um monte de coisa. Tomada de preço e convite cabe só para contratação de obras, compras e serviços. E nós vimos em outro dia, vamos ver hoje, que o que vai fazer eu escolher entre convite, tomada de preço ou concorrência para contratar um destes três é o valor. Então ótimo, lembrem deste resumo, porque ele é muito importante. Muitas questões se resolvem. Pregão é cabível para alienações de bens e serviços comuns. Se você lembrar que alienação não cabe pregão, pronto, precisava nem ler o resto da questão. Então guardem quadrinho aqui, resumo, que já foi conversado em outro momento. Nós já tínhamos falado da modalidade de todas sobrando o convite, letra G. Paramos na letra G, paramos na letra G, convite, modalidade, convite. está no nosso artigo artigo 22, parágrafo 3º da lei de licitações e contratos da lei 8666. Convite é modalidade mais simples, modalidade para os menores valores, modalidade, tudo que já foi anotado por vocês, modalidade, a única que dispensa a publicação do edital, até porque não tem edital, o instrumento convocatório, o instrumento que o poder público utiliza para anunciar esta licitação aberta, é uma carta convite, que é encaminhada para as empresas, mas isto não faz com que o poder público não atenda a publicidade, o poder público tem que dar publicidade, mas não tem que publicar, tem diferença, tem de não, vou chegar lá, vou chegar lá, mas vocês tem isso já registrado, independe de publicação, mas deve haver publicidade, falamos que o convite, então, menor valor, não tem edital, tem carta convite, falamos que o convite, lá no parágrafo terceiro, é para interessados do ramo pertinente ao objeto, então, a margem de aplicação do convite é bem pequena, alguns questionam até a constitucionalidade disto, mas, está lá valendo na lei, é para interessados do ramo pertinente ao objeto, é para limitar mesmo o universo de participantes, e o que eu deixei no ar aqui é quem participa, vocês lembram dos participantes da tomada de preços? Cadastrados e não cadastrados, modalidade de convite, eu, Estado de Minas, quero fazer uma licitação nesta modalidade, quero contratar alguém, escolhi este procedimento para contratar alguém para fazer uma obra para mim, ótimo, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu envio a carta convite, envio o convite, ou escolho aqueles que eu quero dentro do ramo, então vai participar aquele convidado, aquele escolhido, o poder público envia a carta convite para as empresas do ramo pertinente ao objeto, e o poder público vai convidar, vai escolher entre cadastrados e não cadastrados. o poder público, o Estado de Minas, ao fazer a licitação na modalidade de convite, pode enviar convite para quem do ramo pertinente objeto já for cadastrado no Estado, já tiver feita aquela habilitação prévia, ou então alguém mesmo não sendo cadastrado, mas que seja do ramo pertinente ao objeto. O poder público envia convite para quem ele quiser, desde que do ramo pertinente ao objeto. Mas a lei vai exigir que sejam convidados no mínimo três. mínimo de três convidados é o que diz a lei. Convidados entre cadastrados ou não, no mínimo de três. Esse mínimo de três aqui, não acredito que seja objeto de cobrança no seu concurso, mas vai a informação, é um mínimo de três segundo o Tribunal de Contas da União, Súmula Salvo Melhor Juízo 248, segundo o TCU, mínimo de três propostas aceitas. Eu enviei convite para 100. Se 98 não me responderem, não aceitarem, eu não tenho três aceites. Não são três convites enviados. Tem que ser no mínimo três aceites. para efeito de prova, não sendo um concurso jurídico, acredito que convidados no mínimo de três pontos, presumindo que basta que enviemos os três convites. Mas se a licitação fosse só para aqueles escolhidos pela administração pública, pareceria que ela poderia direcionar. Mas as pessoas não convidadas participem da licitação. Parágrafo sexto. Vou chegar lá. Administração, como nós vimos, não publica edital, mas tem que dar publicidade. Se ela não publica edital, ela envia a carta convite, alguns receberão a carta na sua empresa. Outros não receberão a carta convite. Como estes ficarão sabendo que aquela licitação convite está aberta? porque o poder público tem que dar publicidade. Como? Vai afixar um resumo do instrumento convocatório no quadro, no mural da administração. Lembram que quando falamos do princípio da publicidade, nós falamos em imprensa oficial, diário oficial ou meio oficial, que é a publicação na repartição? Pois bem, aqui está. a administração pública tem que deixar um resumo, um extrato do instrumento convocatório, um resumo do instrumento convocatório lá, pregado na administração, para se houver algum interessado e este interessado comparecer na repartição, repare, eu convidei A, B, C e D. A, B, C e D são do ramo. E eu enviei a carta convite para eles. Chegou lá, correspondência. A, B, C e D. Mas as empresas E, F, G e H, de humilhação, 4 a 1, E, F, G, H, estas empresas, estas quatro empresas, Elas, que não receberam convite e que são do ramo, também quereriam participar, mas não souberam. Como vão saber? Indo à repartição e olhando lá no mural. Ou seja, se você é alguém que atua em certo ramo e sabe que o Estado faz licitações na modalidade de convite, você tem que mandar um empregado seu, um preposto seu, sempre a repartição pública, porque pode ser que você, empresário, não receba o convite em casa, na sua empresa. Logo, tem que mandar alguém lá procurar para ver se tem convite aberto. Então, diz nossa lei, pode participar convidados ou escolhidos no mínimo de três, entre cadastrados ou não. bem como os cadastrados não convidados. Cadastrados não convidados. Aqui a lei, ela foi um pouco restritiva, um pouco precisa, repare que na tomada de preços, cadastrados e não cadastrados. Cadastrados dentro do prazo de entrega de proposta e não cadastrados desde que se cadastrem em certo prazo. Aqui no convite, diferente. ou o Estado envia convite pra você ou você já, já, já sendo cadastrado mas que por acaso não recebeu o convite, você poderá participar desde que manifeste seu interesse em tal prazo. pois é, isto que você me perguntou é o que alguns questionam em termos de de fato ser constitucional ou não. de novo as nossas empresas A, B, C, D, E e F de Flamengo. Cinco empresas. O poder público vai fazer uma licitação aqui, o Estado de Minas Gerais por qualquer órgão seu vai fazer uma licitação na modalidade convite. dentro do que está no 22 parágrafo terceiro. O que que eu tenho que fazer no mínimo das cinco empresas só, só e somente só existem cinco empresas do ramo. O que que o Estado de Minas Gerais tem que fazer? Enviar convites sendo que no mínimo de três. então o Estado de Minas Gerais enviou a carta convite para a empresa A, para a empresa B, para a empresa C. Não estou nem questionando se são cadastradas ou não. Enviou convites para três empresas do ramo que podem ser cadastradas ou não. Sobraram as empresas D, E e F. Por que o poder público não enviou? Porque não quis. Parece que dá para direcionar. Não é? Mas para evitar esse direcionamento duas soluções a lei deu. A primeira delas foi vocês que não receberam convite porém já cadastrados D e F vocês podem descobrindo que aquilo foi publicado foi divulgado vocês podem apresentar propostas se cadastrados não foram convidados mas são cadastrados e descobriram dentro do prazo pequeno que a lei dá que é de no mínimo cinco dias úteis descobriram que tem uma licitação convite aberta sendo você do ramo se quiser apresente a proposta manifeste o interesse dentro de 24 horas antes da abertura dos envelopes então ela é uma modalidade extremamente restritiva poder público escolhe quem quiser desde que atenda o mínimo mas tem que dar oportunidade para que outros manifestem seu interesse no mínimo três na unidade administrativa que está organizando a licitação na unidade da federação imagina não mínimo de três convidados por aquela unidade administrativa que está realizando no mínimo não pode pode convidar a gente de onde quiser desde que do ramo e no mínimo de três os cadastrados não convidados eles diz a lei vou resumir porque aqui não dá desde que desde que manifestem seu interesse vocês estão lendo a lei manifestem interesse até 24 horas antes da abertura dos envelopes então o que que diz a lei o estado de minas gerais pode convidar um mínimo de três entre cadastrados ou não de empresas de determinado ramo mas mesmo não tendo convidado outras empresas é dada a oportunidade para que outras empresas que não foram convidadas desde que já cadastradas quando divulgado o instrumento convocatório elas têm até 24 horas antes da abertura dos envelopes para entregar suas propostas e os não cadastrados só participam se convidados quando quando você não convidado você já é cadastrado dentro do prazo vai entregar os dois envelopes o envelope de habilitação de cadastramento e o envelope de proposta o não cadastrado quando convidado no prazo definido ele entrega os dois envelopes um de habilitação que é o cadastramento e um com a proposta comercial o que já é cadastrado só entrega envelope de proposta não ah tá pra eles aqui tomada de preço de convite sim trabalhou uma vez fica cadastrado ela é parece muito arbitrária é muito não não é até bem usada mas como eu falei ela parece que direciona demais pra certas empresas concordo simplicidade agilidade contratações de pequeno valor da copa copa não vai existir não eles estão enrolando 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 e por falta de prazo eles vão colocar na dispensa emergencial ou seja vão contratar sem licitação e contrata quem quiser eles estão arrumando um jeito pra copa do mundo pra quem não acompanhou a pergunta pra copa do mundo estão criando uma regra especial de licitação pra copa nada nada estão inventando moda super inconstitucional estão inventando moda pra resolver o problema de deixar serviço pra última hora porque as obras que estão sendo feitas estão sendo reprovadas pelo tribunal de contas da união o orçamento ele tá foram expular o valor x estão recalculando os valores porque o x não deu ou seja errado desde o início errado desde o início está a fifa em ter escolhido o brasil que nunca teve condições e nem vai ter de estrutura de aeroporto porque precisa de licitação e construir aeroporto a tempo estradas civilização né pessoas sociáveis não bandidagem não enfim então o que vai acontecer na copa do mundo é não adotar o que existe e criar uma regra única pra aquele evento importante pro país então a modalidade de convite é isto pra efeito de prova eu quero que vocês prestem atenção por favor na confusão que pode haver entre os participantes do convite com os participantes da tomada de preços no convite ainda mais uma pergunta vocês viram que a lei exigiu um mínimo de três não viram viram mas pode ser que eu a administração pública não encontre no ramo pertinente ao objeto três empresas eu tenho que convidar no mínimo três mas existem duas como é que eu vou convidar a terceira fica inviável então aqui na letra G ainda continuando lá o convite vamos dar uma olhada no artigo 22 parágrafo 7 da nossa lei 22 parágrafo 7 e ele vai dizer assim se o mínimo de três exigido pelo parágrafo terceiro não for alcançado a administração tem que adotar certas medidas então o que nós temos aqui é o número de convidados menor que três se o número de convidados for menor que três poder público a administração pública tem duas soluções a administração pública deve justificar duas justificativas pode ela apresentar primeira como eu no exemplo enviei convite fui procurar três empresas do ramo e não existem três existem duas logo limitação restrição de mercado o próprio mercado o próprio ramo não apresenta três só há duas empresas restrição de mercado ou manifesto desinteresse enviei convite para dez empresas todas as dez existentes no mercado porém só recebo duas respostas uma resposta as outras não querem não obrigado fica para a próxima não obrigado você não paga não eu não quero manifesto desinteresse se repito a administração convidar e não conseguir o mínimo de três dos convidados ela tem que justificar porque se ela não apresentar justificativa diz a lei sob pena de repetição repetição do convite começar tudo de novo do zero ela tem que justificar e pronto a administração colocou lá no papel porque a licitação começou lá com uma folhinha na fase externa dela a carta convite divulgada um instrumento convocatório aí depois outras folhas vão sendo acrescidas formando um documento um dossiê o que a gente chama na prática de formando os autos do procedimento licitatório e uma destas folhas caso a administração não chegue ao mínimo de três vai ser esta não alcançamos o mínimo de três por limitação de mercado assinou e continua a licitação só com dois se ela justificar continua a licitação só com os dois convidados só com um convidado se ela não justificar tem que repetir o convite na prova sobre licitações assinale a correta caso na modalidade de convite não seja alcançado o mínimo de três a administração pública deve justificar apenas com base na limitação de mercado isso foi uma questão que apareceu errado porque a lei dá duas possíveis justificativas na modalidade convite caso o mínimo de cinco convidados não seja atendido conforme na lei ela deve justificar errado porque o mínimo não é de cinco é de três então a sua prova simplesmente cobra isso pois bem foi imposto na modalidade convite que eu convide no mínimo três mas foi aberta a possibilidade de pessoas não convidadas participar participarem da competição foi aberta a possibilidade para que elas participem mas mas vamos dar uma olhada no parágrafo sexto do artigo 22 da nossa lei artigo 22 parágrafo sexto olha a imposição que a lei faz para mais uma vez tentar evitar o direcionamento a colega perguntou há pouco mas André isso não é restritivo isso não é legal isso não é inconstitucional isso não é ilícito não fica muito limitado sim fica eu disse que há duas maneiras que o legislador criou para evitar aquele direcionamento só para as empresas A, B, C e D A, B, C e D receberam a carta convite mas as empresas E, F e G não receberam pergunta pode a administração pública que fez a licitação e participaram da licitação 1 da licitação convite 1 as empresas A, B, C e D sendo que por acaso a A foi a vencedora contratada pode ela fazer uma nova licitação na modalidade convite e convidar as mesmas empresas a administração fez uma licitação editou soltou publicou divulgou a carta convite 1 nesta licitação convite 1 foram convidadas as empresas A, B, C e D há outras no ramo mas que o poder público não convidou e elas não participaram então só participaram da competição as 4 atendi o mínimo de 3 convidados atendi então a primeira licitação aparentemente válida a vencedora foi a empresa A venceu celebrou um contrato prestou o serviço acabou vou fazer uma nova licitação para objeto idêntico ou assemelhado para a mesma coisa pergunta posso convidar as mesmas quatro posso 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 boa desde que convide pelo menos mais uma cadastrada mas não convidada em licitações anteriores então a regra que o 22 sexto traz para a gente é de tentar diminuir a burla na modalidade convite que é muito direcionada então é evitar aquela panelinha sempre os mesmos aí fica aquela troca não agora você ganha na próxima eu ganho na próxima eu ganho não tenho sempre que chamar mais um sempre que chamar mais um para ir tentando alcançar uma publicidade maior e diminuir a chance de fraude então 22 sexto fala isto foi feito um convite um neste convite um foram convidadas as empresas abcid quatro empresas uma foi vencedora chegou resultado final ótimo posteriormente foi feito um convite dois uma nova licitação aquela já acabou já teve contrato uma nova licitação para o mesmo tipo de serviço e o que se questiona é posso convidar os mesmos quatro da anterior posso desde que seja convidada pelo menos mais uma para que não fique um negócio fechado direcionado panela sim deve se é desde que é condição posso posso não é pior repara que a lei fala devendo convidar pelo menos mais uma cadastrada não convidada e se não tiver cadastrada pronto ficam só as quatro então sobre a modalidade de convite por favor atenção especial 22 parágrafo terceiro parágrafo sétimo parágrafo sexto atenção especial convite cabe para obras serviços e compras obras serviços e compras guardaram esses três artigos guardaram uma última informação da modalidade convite é a pergunta feita lá para tomada de preços também eu posso utilizar o procedimento chamado convite para uma licitação internacional ponte da amizade é a ponte que fica entre Brasil e Paraguai isso ponte do contrabando ponte da amizade entre os mercadores né licitação internacional o que que seria ela não o que que é uma licitação internacional é uma competição em que haverá participantes de fora pronto aberta competição para estrangeiros posso nesta licitação utilizar o procedimento a modalidade de convite qual é a regra a regra é concorrência todos no 23 parágrafo terceiro isto 23 parágrafo terceiro reparem que lá está assim pegando o artigo inteiro para relembrar o que já foi falado na última aula a concorrência ela é cabível qualquer que seja o valor para aquisições e alienações separando aquisições de bens imóveis alienações de bens imóveis observado que está no 19 terceiro que já conversamos para concessões de direito real de uso e para licitações internacionais ponto qualquer que seja o valor para uma licitação internacional modalidade concorrência esta é a regra mas a nossa lei fala que a regra é a concorrência mas poderá repare poderá ser adotada a tomada de preços sim ou não nós vimos isso na última aula sim nas condições já vistas poderá ser adotada a modalidade de convite sim ótimo então para isto é só para licitação internacional eu posso adotar a trinca aqui conforme 23 parágrafo terceiro sempre em qualquer caso a concorrência podendo ser adotada a tomada de preços se atendido requisitos ou o convite se atendidos requisitos quais são os dois requisitos que eu tenho que ter para e tenho que ter concomitantemente para utilizar essa modalidade de convite o valor sempre então se estiver no valor do convite se estiver no valor da modalidade que já vamos ver é o próximo tema e falaram aí e quando não houver não fornecedor no país e quando não houver fornecedor no país tem que ter os dois requisitos então de novo cabe licitação internacional sempre pela modalidade concorrência pode ser adotada a tomada de preços quando houver cadastro internacional de fornecedores e estivermos no limite de valor da tomada de preços ou posso adotar a concorrência posso usar sempre poderá ser adotada a modalidade de convite poderá ser adotado o procedimento de convite quando quando não houver fornecedor no país aí eu envio um convite para fora e se aquela licitação internacional estiver no valor da modalidade de convite tem que ter esses dois requisitos ainda assim cabe a concorrência em qualquer caso sempre que couber convite cabe a concorrência sempre sempre obras realizadas no país a não ser que a administração pública utilize fora do país mas em solo brasileiro uma faça um serviço e contrate sob as normas do país vamos fazer o seguinte aqui vamos combinar o seguinte todos 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 eu ainda não tenho meu site ainda não tenho meu blog quer dizer o blog eu tenho mas ele está bagunçado desativado eu tenho facebook mas facebook eu não posso ter arquivos eu respondo um milhão de perguntas pelo facebook mas não tenho arquivos facebook para quem lê todo dia você lê todo dia sugestão sempre entre no meu link andré maia eu não tenho o que fazer então eu todo dia posto alguma coisa ou uma mensagem ou questões não e questões jurisprudência interessante e alguns dicas de constitucional administrativo penal ambiental são os temas que eu gosto e são os que eu tenho postado entrem sempre todo dia deem uma clicada que vocês vão ver pelo menos no final do dia um monte de novidades sugestão que eu vou dar para vocês eu estou preparando um material para minhas turmas de OAB primeira fase então todos que quiserem material eu vou realizar a saúde um concurso uma turma de OAB segunda fase administrativa aqui em Belo Horizonte mas para todos aqueles que quiserem notadamente para a primeira fase não que você vá fazer OAB mas que você queira exercício resumo material estou fazendo um monte de coisa aquilo que tiver dentro do que foi ministrado aqui no seu curso me mande um e-mail André me manda o seu material da OAB eu te encaminho tá tudo que eu tiver me mande um e-mail André sou da turma super módulo sou e-mail sou da turma super módulo aqui promessa de campanha do que eu Face Para a segunda etapa? Dia 25 de julho Primeira etapa? Prova dia 17 agora Assim que acabar a segunda etapa Enquanto não acabar a segunda etapa A gente não começa curso de primeira Dia 21 de agosto Isso Aí provavelmente já na terça ou quarta-feira Da semana Não, na segunda-feira posterior Começa Provavelmente dia 28 de agosto Sábado de manhã Confirmado Então por favor Só relembrando aqui Mandem André.professor.interassate Arroba gmail.com André.professor.supremo Arroba gmail.com André Sou das turmas super módulos Me mande Todo material que tiver Pro meu estudo Tudo que eu tiver feito Resumo os esquemas Dentro do programa de vocês Eu encaminho, tá? Combinado assim Aí eu vou receber agora Por e-mail Já um pedido Um cadastro Super importante Para qualquer prova Super importante Para qualquer prova É Identificação de modalidade Regra geral Isto é cobrado Vamos dizer que 83,45% Das questões Identificação de modalidade Tudo que está aqui no quadro Mas dentro desta conversa De modalidades Alguém consegue me dizer O número? Número em romanos? A sequência das licitações? Conceito, não sei o que Deve ser o número 7 Sei lá Tópico Indo para o 8 agora Tabela de valores Nós temos que conhecer estes valores Por quê? O que que eu falei no início das modalidades? O que que eu falei no início das modalidades? Que concorrência Tomada de preços E convite Cabendo para os mesmos objetos Variam conforme o Valor Então vamos por favor Abrir O artigo 23 Da nossa lei E vocês vão ter O pequeno artigo 23 Notadamente Capte Incisos primeiro e segundo Trazendo esta informação aqui Estou com as modalidades Que variam em razão do valor Concorrência Tomada de preços E convite Modalidades Modalidades Que variam em razão do valor Elas vão ter valor Para os objetos Obras E serviços De engenharia E elas vão ter valor Para os objetos Compras E serviços Que não são De engenharia Serviços não contemplados No inciso anterior Tabela Que tem Que ser Guardada Vai dizer Nossa lei Quando a administração Pública Pretende Contratar Uma obra Ou um serviço De engenharia Ela poderá Adotar a modalidade Convite Para valores Até 150 mil Então se aquela obra Custar 80 mil reais No planejamento Da administração Pode a administração Adotar a modalidade Convite Se aquela obra Custar 80 mil reais Pode a administração Adotar a modalidade Convite Pode Pode Porque até 150 mil A obra custou 80 Pode Diz a nossa lei Se a administração Quiser contratar Uma obra Ou um serviço De engenharia Ela Poderá Adotar a modalidade Tomada de preços Para valores Até 1 milhão E 500 Mil Se determinada obra Se determinada obra Custar 1 milhão E 200 Pode a administração Adotar a modalidade Convite Se determinada obra Custar 1 milhão E 200 Posso adotar convite Não Por quê? Porque o convite É até 150 mil E é isto que ele vai Te questionar Posso adotar A tomada de preços Posso Porque 1 milhão E 200 mil Valor compreendido No limite Da tomada de preços E eu posso Contratar obras E serviços De engenharia Utilizando a concorrência Para valores Acima De 1 milhão E 500 Mil Outra coluna Para compras E serviços Que não são de engenharia André, como é que eu vou saber Que o serviço é de engenharia ou não? Na hora da prova Ele vai falar só serviço Ou fala serviço de engenharia Para compras Ou serviços Que não são de engenharia A administração Pode adotar A modalidade de convite? Pode Está aqui na tabela Pode Até O valor de 80 mil reais André, eu tenho que decorar Número? Tem que Não sabe a identidade? De cor? CPF? De cor? Título de eleitor? De cor? Por que não vai saber Isso aqui de cor? Como não sabe Título de eleitor? A cidadania Vai anotar e vai conferir Se sou eu mesmo Então temos lá Para que a administração Faça uma compra Ou contrate um serviço Que não é de engenharia Ela pode adotar A modalidade de convite Se o valor da compra Ou do serviço For até 80 mil Posso fazer uma compra De 70 mil reais Utilizando a modalidade de convite? Posso fazer uma compra De 150 mil reais Utilizando a modalidade de convite? Não Porque para em 80 Para Comprar Contratar Mas aí ele vai especificar Se A pergunta que o colega fez Posso Pode a administração Contratar O que? Contratar Pelo convite Até 150 mil? Pode Não disse o que? O maior valor É o que vale Boa Se ficou em aberto Vamos para o maior valor Mas regras geral Eles especificam A administração pública Pretende comprar Alguma coisa Ou Contratar Um serviço Que não de engenharia Pode Adotar A modalidade Tomada de preços Pode Fazer Este procedimento Licitatório Para valores Até 650 Mil reais E a administração pública Quando Fizer uma compra Ou Contratar Um serviço Que não é de engenharia Ela Deve Adotar A concorrência Para valores Acima de 650 Mil reais Então Nós temos Esta tabela Que na hora Da prova Pode te incomodar Calma Não pergunta ainda não Que eu sei que você vai perguntar Então vem a questão de prova Questão 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 O O Município Ou melhor A Secretaria Municipal De Turismo A Secretaria Municipal De Turismo De Belo Horizonte Pretende Fazer Uma Compra No Estimado Valor De 1 milhão 520 mil A Secretaria Municipal De Turismo Do município De Belo Horizonte Pretende Realizar uma compra No valor De 1 milhão 520 mil Reais Logo O procedimento A ser Adotado É Letra A D C D Leilão Concorrência Tomada de preços Ou convite Prova com consulta Prova com consulta Questão SESP Questão Carlos Chagas Questão Exato Todas podem cobrar desse jeito Primeiro Raciocínio lógico Eliminar O que não serve Cabe leilão? Por que não? Porque leilão é pra passar pra outro Não trazer pra você Ótimo Leilão descartado Cabe convite Pra uma compra Cabe convite Pra uma compra Cabe Ótimo Até 80 mil O valor Fora Ultrapassou Cabe tomada de preços Pra uma compra Mais até 650 mil O valor tá acima Se tá acima Só pode ser A concorrência Letra B Esta é a famosa Questão Para Ninguém Zerar André Como é que eu vou lembrar Dessa tabela na hora da prova? Lendo Lendo o artigo Estudando Ou Técnica da tatuagem Eu já falei dela em sala Nunca falei de técnica Da tatuagem Em rede nacional Não, melhor não Mas aí eles vão mandar um e-mail Falando Ah, mas eu quero saber Bom, o negócio é o seguinte Não, rede nacional Recife Macapá De todo mundo O negócio é o seguinte Você vai fazer a prova Em determinado horário Vamos imaginar Que a sua prova Esteja marcada Para as nove da manhã Um bom horário Como um horário de prova Você vai acordar mais cedo Lógico Senão não chega lá Acordou então Às cinco De ansiedade Dá mais uma cochilada Até às seis Beleza Às seis Ficou Levantou Banho Bem asseado Por favor Antes de se vestir Não, primeiro coloque O seu traje íntimo Antes de botar a calça Saia Seja lá o que for Pegue todas as tabelinhas Todos os resumos Todos os esquemas Com uma caneta esferográfica Comece a escrever na sua perna Pode baixar Pode filmar Isso Escreve na perna Escreve em todos os cantos Pede ajuda Não importa Escreve Se tatue toda Com todos os esquemas Vá para a prova Sentou Nossa Questão de licitação Valor Pelo amor de Deus Não lembro da tabela Fiscal de prova Preciso ir para a casinha Aí você vai ao banheiro Foi para o banheiro Na hora que você sentou Baixou a calça Procura tatuagem É só procurar Não vai ter nenhum espelhinho Não vai ter câmera E você volta E você volta e acerta a questão Eu Não Recomendo isto Garante Sua aprovação Garante Aquele valor Todo mês Na sua conta Mas eu não recomendo Acho que é um erro Um absurdo Mas garante A sua aprovação Então Não faça isso Não faça isso Então vamos lá Primeira questão Resolvida Exemplo 2 Exemplo 2 O Tribunal de Contas Do Estado de Minas Pretende Realizar uma obra No valor de 900 mil reais E pretende Fazer uma compra No valor de 69 mil reais A medida A ser adotada Respectivamente Letra A Então aqui Opções Letra A Tomada de Preços E Leilão Letra B Convite E Tomada de Preços Letra C Concurso E Convite Letra D Tomada de Preços E Concurso Letra E Concorrência E Tomada de Preços Respectivamente Respectivamente Renata não responda Respectivamente 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 Obra 900 mil Compra 69 mil Compra 69 mil Respectivamente Respectivamente Traduzindo aqui Primeiro Segundo Primeiro Segundo Vamos lá Respectivamente Letra Isto é o que tem de mais difícil Para ser cobrado Sobre a tabela Estão Doce Portanto Em Então O que é o Evangelho? Então, respectivamente, se você não souber precisamente a lei, resolva, ou primeiro tente resolver a questão pelo raciocínio lógico, bom senso. Está aí a dica. De novo, vai lá. Não importa. Ora, você tem que marcar alguma coisa. Ah, se a questão for anulada, ótimo, ponto para todo mundo. Mas marque alguma coisa. O cartão resposta não pode ficar em branco. Qual a sua resposta? Ah, não pode por quê? A não pode ser porque estou tratando de compra e leilão cabe para compra? Não. A B não pode ser porque um convite, ele só pode ser utilizado para obras até 150 mil. Logo, o valor está acima. A tomada de preço eu não conferi. Ela está válida? Lá na letra A? Está. Tomada de preços. Não, deixa isso quieto. Já está de um lado, deixa quieto. Concurso cabe para a obra? Não. É para a escolha do projeto que vai ser utilizado na obra. Não é para realizar a obra. Tomada de preço, serve? Serve. Mas o concurso para fazer uma compra? Não serve. Logo, você vai ter que marcar a letra E, por mais que você não saiba. Diz a nossa lei que uma compra, idealmente na tabela, uma compra de 69 mil, modalidade ideal. Convite, conferem? Conferem. Então, pode passar da listrinha? Pode, excepcionalmente pode. Convite. Uma obra no valor de 900 mil, modalidade ideal. É a que encaixa. Tomada de preços. Tomada de preços. Então, a resposta ideal seria, respectivamente, tomada de preços e convite. Muitos erram a questão por causa do respectivamente e marcam a letra B. Invertem. Vinte e três, parágrafo quarto. Quarto. Vinte e três, parágrafo quarto. Nos casos em que couber convite, cabe a tomada de preços? Sim. Em qualquer caso, cabe a concorrência? Sim. Então, é vinte e três, parágrafo quarto. Vinte e três, parágrafo terceiro vai falar, concorrência cabível para, qualquer que seja valor para, os objetos. Sim. Então, para a concorrência, deixou em aberto. Mas, para tomar de preço, não. Então, joia. Não, resposta letra E. Modalidade ideal. Sessenta e nove mil aqui, até oitenta. Mas, diz nossa lei, no artigo, e registre aí, muito importante, vinte e três, parágrafo quarto, que, nos casos em que couber convite, cabe a tomada de preços. Então, se nos casos de convite, cabe a tomada de preços, isto é caso de convite? Sim. Então, cabe a tomada de preços também? Cabe. E, em qualquer caso, cabe a concorrência. No caso de convite, cabe concorrência? Cabe. Na obra, tomada de preços, cabe convite? Na obra, tomada de preços, cabe convite? Na obra, tomada de preços, cabe convite? Não, porque o inferior não cabe acima. Ótimo, olha o limite. Mas, concorrência não cabe em qualquer caso? Então, a nossa questão, ela foi justamente para as situações que estão fora do quadro ideal. Qual é a famosa regra aqui? Teoria dos poderes implícitos que diz, quem pode mais, pode menos. Quem pode mais, pode menos. Na tomada de preços, eu posso ir acima dos casos de convite? Na tomada de preços, eu posso ir além, posso ir a mais do que nos casos de convite? Sim. Então, quem pode mais, pode menos. E nos casos de concorrência, cabe em qualquer hipótese, ou seja, concorrência pode mais, logo pode menos. Vendo por outra maneira. Convite até 150 mil. Tomada de preços, acima de 150 até 1 milhão e 500. Sim ou não? Está escrito isto aí? Não. Não fala o limite inferior. Se é até 1 milhão e 500, vem desde lá de baixo. Por isto que eu comecei a falar de concorrência, tomar de preço, convite, dizendo, para maiores valores, valores intermediários e menores valores. Na hora da prova, tem que lembrar o valor. 23, incisos primeiro e segundo. 23, parágrafo quarto. Por favor, guardem isto. Mas, a vida não é fácil, temos mais uma informação sobre a tabela ainda. Vamos ao 23, parágrafo oitavo. 23, parágrafo oitavo, ainda na tabela de valores. 23, parágrafo oitavo. 23, parágrafo oitavo. No caso de consórcio público, no caso de consórcio público, André, o que é consórcio público? Não vou te responder. Não vou te responder. O que é que é um consórcio público? Reunião de entes da federação para a formação de uma nova pessoa jurídica e prestar serviços comuns. Se este consórcio público... Se for de direito público, associação pública. Boa. Se este consórcio público for formado composto por até três entes da federação, se este consórcio for formado por até três entes da federação, aquela tabela que nós vimos vai se dar pelo dobro. Tabela vezes dois. Então, quando um consórcio formado por Belo Horizonte e Confins pretende contratar, pretende fazer uma obra na modalidade convite, Poderá fazer esta licitação até que valor? Um consórcio formado pelos entes Belo Horizonte e Confins. Ela pretende fazer uma obra na modalidade convite. Isto pode se dar até que valor? Trezentos mil reais. É o valor da tabela multiplicado por dois. Se o consórcio público for formado se o consórcio público for formado por mais de três entes se o consórcio público for formado por mais de três entes da federação, as contratações vão seguir aquela tabela, só que agora multiplicada por três. Tabela vezes três. então, um consórcio formado por União, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Florianópolis e Porto Alegre. Cinco entes da federação. para fazer uma compra, qual o limite para convite? Para uma compra consórcio público formado por cinco entes, que é fazer uma compra para adotar a modalidade convite até quanto? Três vezes oitenta. Para adotar uma tomada de preços, três vezes seiscentos e cinquenta. Para adotar uma concorrência, três vezes acima de seiscentos e cinquenta, né? Então, na hora da prova, e eu nunca vi uma questão cobrar sobre consórcio público sobre esta tabela, na hora da prova, se questionarem, nós vamos ter que lembrar da tabela e ainda colocar os fatores aqui. Número nove. Contratação direta. Contratação direta. Qual foi o primeiro princípio que nós falamos sobre licitação neste curso? Hã? Não. Da obrigatoriedade. No tema licitações, não, lá no artigo 37. Então, a contratação direta nada mais é do que uma exceção ao princípio da obrigatoriedade de licitar. Exceção ao princípio da licitação. Se a Constituição impõe a obrigação de adotar um procedimento licitatório, no artigo 37, inciso 21. Quando eu não adotar o procedimento licitatório, estou contratando diretamente. Não farei a competição. Voltando lá no 37, 21. Da Constituição. ressalvadas as hipóteses legalmente previstas. Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, puxem uma setinha, quer dizer, envolvam isto, esta parte inicial do 37, 21, escrevam contratação direta. Caso em que não haverá licitação. Eu contrato a sua empresa. Ponto. Na Constituição, 37, inciso 21. Chegaram lá? É, para escrever isso lá. Quais são as formas de contratação direta? 37, 21. Alguém leia para mim, por favor, 37, 21 da Constituição. Vírgula. Beleza, ponto. Ressalvados os casos especificados na legislação, canetinha amarela, contratação direta. É justamente isto. Porque depois vem, a licitação é obrigatória. Nós temos dois grandes casos em três nomes. Nós temos os casos de dispensa de licitação, chamada licitação dispensada, também chamada, em outros casos, de licitação dispensável. E temos um caso também, Jarlene, chamado licitação Inexigível. Então, a nossa contratação direta pode se dar ou por um negócio chamado dispensa, ou por um negócio chamado Inexigibilidade. Vamos dar uma respirada aqui, a pessoa que está suplicando, não é pedindo, não. Com muita sofreguidão, estão suplicando por um intervalo. Vamos dar uma respirada. Vamos dar uma respirada.